Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Lística e eu tô trazendo pra vocês um vídeo com os acontecimentos e os alertas da semana. Então, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Meus amores, que prazer ter vocês aqui novamente no meu canal. Antes de iniciar as nossas tiras, meus amores, eu quero fazer aquele convite pra vocês, pra vocês me seguirem nas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E, meus amores, já considera deixar pra mim aquele seu like pra me auxiliar no crescimento e também na distribuição desse vídeo. E se, de repente, vocês querem fazer uma tiragem dessa com a energia de vocês, meus amores, acessa o www.priscilaholística.com, tá? Lá tem o linkzinho que cai diretamente pro meu WhatsApp e aí eu te passo todas as formas de pagamento, os valores. E lembrando que neste mês de julho, toda a tabela, né, tirando dois serviços, estão com 30% de desconto, tá? Então, vale a pena. Entre em contato pra vocês saberem mais, tá? E, meus amores, antes de vocês começarem a fazer as suas escolhas, né, das pedrinhas pra sua semana, eu quero que vocês descruzem braços, braços, pernas, dedos e afins pra que o fluxo energético percorra pelo corpinho de vocês e que vocês entrem nessa egrégora, né, aliviando os pensamentos de angústia, de tensão, de preocupação. Que vocês se preparem pra essa tiragem. Que vocês possam estar presentes aqui nessa tiragem com o coração aberto e a mente aberta, com tudo que o baralho vai passar pra vocês pra essa semana. E, meus amores, eu peço licença à sua espiritualidade, ao seu anjo da guarda, pra que eu possa fazer essa leitura com clareza e discernimento, e sempre colocando respeito na sua história. E eu peço auxílio aos meus mentores, aos meus guias, meu pai de cabeça, minha mãe de cabeça, meus ciganos e minhas ciganas. Minha cigana e minha cigana. Peço auxílio pra vocês que me orientem, me guiem. E me deem o discernimento pra falar tudo o que as pessoas precisam ouvir, sempre intuindo pelas cartas. Assim seja, assim será o que te há, meu Deus. Então, vamos lá, meus amores. Vocês vão fazer a primeira escolha entre a primeira, que é a pedra, a rosa do deserto, pedra do sol ou a jaspe leopato. Meus amores, eu faço a escolha com calma, com tranquilidade. Se eu ver a necessidade, você pausa o vídeo, tá? Pra que vocês possam fazer essa escolha com mais, com toda a tranquilidade e discernimento que vocês precisam, tá bom? Para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou iniciar com a rosa do deserto, tá? E vou deixar as outras pedrinhas do lado, tá? Vou trazer mais pra aqui o meu tapetinho. Vou colocar. E meus amores, vamos lá. Vamos ver pra nossa semana trabalho, relacionamentos amorosos e prosperidade. Também vamos ver quais as dificuldades e os anexos pra semana e quais as novidades e como vocês podem agir nessa semana, tá? Então, vamos lá. Começando com o nosso tarot do Oxo. O Tchá. Vamos ver aqui. Como será a semana de vocês para o trabalho. Trabalho e vida financeira, né, gente? Porque o trabalho leva uma coisa ou outra. Confiança. Moralidade. E repressão. Relacionamentos amorosos. Para quem tem ou não tem, tá? Para quem está solteiro ou para quem está em um relacionamento. Voltando-se para dentro. Harmonia. Relâmpago. E como vocês podem ter aí uma semana mais próspera, meus amores? Como vocês podem ter uma semana mais próspera? Nosso amoroso mundo, aventura e o compartilhar. E ok, meus amores, vamos lá. Aí, na próxima, primeiro a gente faz a primeira parte, depois a gente vai para a outra. E vamos lá, meus amores, para o trabalho, né, semana e o trabalho para vocês. Aqui eu vou falar para quem tem ou para quem não tem, tá? Primeiramente, meus amores, a semana é de vocês terem bastante confiança no taco de vocês na base profissional. É aquela coisa, iniciem ou façam coisas que vocês têm 100% de certeza de que vocês manipulam, tá? Não adianta vocês irem, tipo, ah, eu vou chegar falando o que eu sei fazer, porque senão o que as pessoas vão pensar de mim? Não fica com o pensamento do que o outro vai pensar de você, não, gente. Só inicia ou faça algo que vocês têm 100% de certeza de que vocês dominam, tá? E assim, vai com certeza, porque depois vocês podem ficar se reprimindo por, ah, por que eu não fiz? Por que eu não tentei? Porque vocês tiveram medo. Porque vocês ficaram aí preocupados do que as pessoas iam pensar de você. E, meus amores, é uma semana para não pensar no que as pessoas podem pensar de você. Entende? É uma semana para vocês aí acreditarem no potencial de vocês. Em 100%. Então, vocês sabem que vocês dominam aquilo, não se reprimam. Vão lá e façam. E mostra para as pessoas que você sabe fazer, que é aquilo que você consegue fazer. Que está na sua linha fazer aquilo. Entende? Então, nada aí de repente ficar falando, ah, fiquei com medo e agora... E agora já passou, né? E agora uma valsa. Tá? Então, semana aí na base do trabalho, confia. Tá? Vida financeira, meus amores. É aquela coisa. Mantenham as coisas numa linha... De controle. Tá? É aquela coisa. Não se joga. Olha como é que são as partes são opostas, né? Não se joguem, tipo, na primeira coisa que vocês viram para comprar, não. Ah, mas depois eu vou me arrepender. É melhor se arrepender do que depois você ver que você não precisava ter comprado aquilo. Entendeu? Então, deixa para lá. É uma semana aí para não gastar. Tá? Vocês vão estar com a mão assim, coçando para fazer as coisas. Mas não gasta. E espera. Tá? Para quem não tem o trabalho, meus amores, é aquela semana de vocês pararem aí de colocar na cabeça que vocês não são capazes de fazer tais coisas. E jogar vocês mais. É aquela semana. Tipo, ai, apareceu uma vaga de trabalho. Ai, eu não sou qualificado. Você tentou? Se você sabe fazer, se qualifica. Vai, sabe? Ou, de repente, a empresa pode dar um treinamento. Vai. Não fica com medo. Alguns de vocês aqui estão muito preocupados com o que as pessoas estão falando de vocês. E não. É uma semana de vocês se jogarem. Viu a oportunidade? Se joga. Ah, mas você é louco? Vamos colocar aqui o exemplo, por exemplo. Estamos falando aqui com pessoas que são formadas. Ah, mas você tem que ir na base, mas você já está há dois anos sem trabalhar. Você sabe que para a sua área está difícil. Você vai ficar se reprimindo? Por vergonha? De você, de repente, começar por baixo? E não ir para o tipo? Não. Às vezes, para a gente chegar lá em cima, a gente tem que, ó. Hoje, a gente está muito difícil de arrumar emprego. Então, que seja começar por baixo e ir subindo os degraus. Mas, vão andando. Vão fazendo uma ativação. Vão ativando essa energia. Não tenham medo de colocar a cara de vocês nesse ponto. Tá bom, meus amores? Então, semana aí, para quem está trabalhando, de se jogar. Não fique com medo do que as pessoas vão falar. Ou, de repente, com medo aí, de que as pessoas falem. Ai, porque tal coisa tem que acontecer. As pessoas se gostam de pegar e ficar fazendo a política da boa vizinhança. Não. Então, é aquela coisa, meus amores. Quanto mais, de repente, vocês se preocuparem com o que as pessoas falam, pior. E outra coisa, né? Uma semana para vocês tomarem cuidado também com o que vocês falam. Tá vendo? Ó, fulano. Cuidado com fofoca. Cuidado aí com vocês colocarem muitos, tipo, muitos apontamentos. Tá? Semana aí para vocês aproveitarem para trabalhar. Para vocês mostrarem serviço. E não mostrarem outra coisa. Tá? E para quem está trabalhando, para quem está em busca de trabalho, precisa se jogar mais. Precisa, sabe, estar mais aí para a parte do trabalho. Senão, vocês também não vão conseguir o que vocês querem. Tá bom? Meus amores, relacionamentos. Vamos lá. Eu vejo aqui que para vocês, alguns de vocês estão aí passando por uma fase na relação. Que vocês podem estar, como é que eu posso dizer? Eu ia falar de saco cheio. Mas é mais ou menos isso mesmo, sabe? Tipo, meio que cansados com a relação de vocês. De repente, estão cansados, tipo, das pessoas falarem. Ai, será que vocês vão casar? Ai, será que não sei o quê? Ai, será que não está muito tempo? Será que ainda está te enrolando? E ai, o que acontece? Vocês começam a causar, a viver um caos mental. Por quê? Porque a pessoa está muito tranquila do seu lado. E vocês, querendo ou não, vocês também querem que essa pessoa mostre alguma coisa. Só que é muito daquela base, né, meus amores? A gente não pode obrigar ninguém a fazer algo que ela não quer. De repente, a pessoa, ela é uma marcha mais lenta e quer segurar um pouco essa base aí pra depois se aprofundar numa relação. Mas tem gente que, sabe, já é mais despachadona, que quer fazer as coisas que acontecem, sei o quê. Então, meus amores, o que eu falo pra vocês? Então, meus amores, o que eu falo pra vocês? Para de ficar ouvindo pessoas. Começa a ouvir a você. Começa a ouvir o que você quer. E assim, cuidado com as teorias, a conspiração que você coloca na mente de vocês. Aqui, alguns de vocês dão muito, de repente, muito ouvido pra pessoas que ficam falando Ah, o fulano saiu, mas não te levou. O fulano fez isso, mas não te levou. Hoje é domingo, são dez horas da noite e você já tá em casa. Por que ele não ficou com você até meia-noite? E aí, aqui causa-se o quê? Uma teoria da conspiração? Ah, porque ele deve estar com outra, que eu não sei o quê. Não, às vezes a pessoa tá pensando que amanhã é segunda-feira. Tem que trabalhar. Tem que acordar cedo. É simples. É racionalidade. Então, meus amores, cuidado com o que vocês pensam. Cuidado com o que vocês jogam pra realidade aí na base de relacionamento. Tá? Porque vocês estão criando caos, de repente, dentro de situações que não merecem caos. Que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que tá tudo beleza. Tá? Pra vocês que estão solteiros, meus amores, vamos lá. Eu vejo vocês em um momento bem tranquilo, sabe? Tipo, alguns de vocês estão se comunicando com algumas pessoas, né? Alguns de vocês aí estão pensando, inclusive, em pegar e trabalhar mais o lado emocional. Eu vejo que, de repente, vocês não estão ainda prontos com a relação. Alguns ainda estão buscando, né? Carta da Harmonia. Estão buscando, de repente, aí, harmonizar isso, né? Compreender aonde tá a pessoa da vida de vocês, isso aqui. Mas eu vejo que aqui, pra quem está solteiro, por mais incrível que pareça, tá bem sozinho. Lógico, que tem pessoas falando na cabeça pra você arrumar um namorado, pra você arrumar um paquera, que você precisa ficar, precisa sair, precisa movimentar. Mas eu vejo aqui vocês tentando apaziguar algum sentimento que tá vivo em vocês. Ou, meus amores, eu vejo aqui vocês tentando realmente, novamente, reatar o relacionamento do passado. Entende? Eu vejo muito nicho, de repente, vocês aí precisando fazer isso. Vocês querendo dar essa reatada. E as pessoas estão falando, ô, acorda. Será que esse mundo quer o outro da sua vida? Então, meus amores, é um momento, de repente, vocês realmente pensarem que se vale a pena, né? Voltar com alguém do passado neste momento. Será? Deixa eu ver se tem aqui uma afirmação. Ô, louco. Eu lembro que a gente pegou outro baralho e falou assim, era isso mesmo. Vale a pena tentar o relacionamento do passado. Tô jogando como se fosse isso, tá? Pra quem tá aí tentando voltar com o relacionamento do passado, meus amores, deixa embora, tá? Deixa embora. Tem relacionamentos que vale mais a pena ir embora mesmo, tá? Não vale a pena ficar sofrendo por esse relacionamento, não. Aceita que acabou. Trabalha a sua mente aí pro desapego. Não fica revivendo esse relacionamento. Eu sei que é difícil. Mas tenta fazer as pazes com você. Se volta pra você. Veja a mulher ou o homem maravilhoso, encantadores que vocês são. Que vocês merecem coisa muito melhor do que, de repente, isso. Gente, eu sempre, em toda a larga, eu falo assim, ah, e será que eu volto com... Gente, me dá uma vontade de pegar e entrar na tela e sacudir. Pelo amor de Deus! Vocês querem voltar com o ex? Se ex fosse bom, não era ex. Ah, mas o erro foi meu. Dane-se que o erro foi seu. Dane-se. Pior ainda, porque a pessoa vai ficar jogando na tua cara teu erro sempre. Ah, não vai. Gente, desculpa. Desculpa. Oitenta... Oitenta e poucos... Oitenta e cinco por cento dos casos, tirando quinze ali, sendo muito sincera, perdão a pessoa é cem por cento. De resto, vai passar a vida inteira jogando na cara que você fez de errado. E por que a relação acabou? E por que disso? E por que aquilo? Desculpa, gente. Desculpa. E pra você que quer voltar, de repente, pra alguém que terminou com você porque ele fez a caca e você quer voltar, você vai ficar sempre no medo que essa pessoa vai errar de novo. E eu tô falando de verdade. Aí você vem pra carta do mande e fala assim, ele é fiel e fica sempre naquele medo que a pessoa tá traindo. Se você voltou pra pessoa, por que você não confia nela? Ah, porque ele pode errar de novo. E pra que você voltou então? A conta primeira não mate. Primeira base de relacionamento, confiança. Se a confiança quebrou, e se você não está disposto a reconstruir ela, acreditando na pessoa, o que você tá fazendo nessa relação? Um caos na sua vida. Então, repensa, meus amores. Semaninha aí pra, de repente, ó, não buscar ninguém, ficar de boa, se escutar, ficar sozinha, curtir a sua solitude, melhorar essa briga interna aqui que está na sua mente e vida que segue. Tá? Meus amores, como é que vocês podem ter uma semana mais próspera? E eu vejo aqui, meus amores, que é o momento de vocês compartilharem mais coisas com as pessoas. De vocês vivenciarem coisas mais em grupo. Alguns de vocês podem estar com medo de vivenciar coisas novas, de ter novas realidades, de se encontrar com coisas novas realmente. E, sabe, de repente, eu vejo que vocês precisam sair mais. Vocês precisam estar mais uma energia de pessoas. Vocês precisam se doar mais. Vocês precisam conhecer mais pessoas. Vocês precisam parar de ter o medo de conhecer alguém. Alguns aqui têm um medo de conhecer alguém, de dar um start na vida. Sem brincadeira. Eu vejo aqui muitos com medo de dar um start na vida. Total. Total, de verdade. Então, é o momento de vocês compartilharem mais momentos com as pessoas. A prosperidade, ela também vem muito fantasiada nas pessoas, meus amores. No convívio com as pessoas. No estar com as pessoas. Então, eu falo pra vocês nitidamente. É o momento de vocês se jogarem mais com as pessoas. De vocês conhecerem mais. De não ter medo de conhecer. De não ter medo, de repente, de doar o que vocês têm de melhor. Sabe, tipo, momentos de alegria, momentos de felicidade, mostrar quem vocês são na sua essência pras pessoas. Então, não tenham medo de ser quem vocês são perante as pessoas que te cercam ou perante pessoas que vocês podem vir conhecer essa semana. Tá bom? Eita, lá é. Então, bora que ver agora, meus amores. Quais as dificuldades e alertas pra essa semana. Eita, mas peraí que virou... Virou o que aqui? Peraí. Eu vi que virou uma carta. Quando virou mais uma carta. Quais as dificuldades pra sua semana? Quais as dificuldades pra sua semana? Vamos lá. E, meus amores, as dificuldades da semana é vocês se valorizarem, tá? Cuidado, meus amores, com a automutilação. Com vocês não se aceitarem. Com vocês, de repente, colocarem aí uma certa dificuldade com as pessoas que querem chegar perto de você. Que você não merece atenção. Que você não merece ser foco de ninguém. Cuidado com isso. Cuidado, meus amores, com vocês não prestarem atenção essa semana com o que tá chegando pra você. E vocês estarem, então, de repente, aí preocupados, né? Em outras coisas que vocês acabam vendo tudo muito bonito, tudo muito lindo. Cuidado, meus amores. Com vocês não compreenderem, às vezes, existem pessoas amigas que estão te alertando. É uma semana, meus amores, pra vocês trabalharem a autoconfiança, a autoconfiança, o amor próprio, o focar em você, o se visualizar, o ver o que que tá atrás de vocês. Ver qual que é o seu sentimento que tá obscuro que vocês querem pegar e tirar aí do papel o que que tá escuro em vocês que vocês não estão aceitando e que tá difícil de vocês colocar em prática. Vocês precisam ser mais leais com vocês, meus amores. Vocês precisam ser mais parceiros de vocês mesmo. Vocês precisam trabalhar mais o quê? A aceitação da vida de vocês, a aceitação das coisas que vocês querem fazer. Ouvir mais dos amigos de vocês. Alguns amigos aqui estão falando, meu, você tá deixando as coisas acontecer, você não tá deixando as coisas... Você não tá visualizando tudo que tá acontecendo na sua vida. Presta atenção. Quando chega alguém pra falar uma caca pra vocês, vocês escutam na hora, mas quando vem alguém falando que você tá deixando de se ver e que você tá escondendo algumas coisas, vocês... Correm que nem o diabo da cruz. O que acontece? Então, meus amores, é o momento de vocês pararem e prestar atenção. É o momento de vocês se colocarem do meu lugar. É o momento de vocês pararem aí de se auto... É... 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 Auto... Um auto-persuadido. Mas, sabe? Tipo, de vocês se colocarem pra baixo. De vocês não... Sabe? Tipo, é se inferiorizar. Achar que as pessoas têm mais valor do que você. Não. Se enxerga. Vê o que que tá obscuro em você que é lindo. Que vocês precisam trabalhar. Que vocês precisam visualizar. Entendeu? Não é o momento meus amigos e minhas amigas de vocês serem infiéis aos seus princípios. É o momento de vocês pararem e olharem o jeitinho que vocês são na vida de vocês. Tá? E bora ver quais são as novidades para a sua semana. Quais são as novidades para a sua semana? Quais são as novidades para a sua semana? Meus amores, algo que muito vocês vinham batalhando aí pra ter, alguns pode ser uma causa na justiça, outros pode ser alguns problemas que vocês queriam muito resolver e que vocês estavam muito, sabe, em cima pra essa coisa sair, vocês vão ter respostas essa semana. Eu vejo aí saindo aí alguma resposta perante isso. Meus amores, pode ser uma resposta que vocês não gostem muito, pode ser algo aí que vocês podem falar assim, mas gente, por que que injustiça que é essa? Por que que é tão injusto? Mas eu vejo uma finalização dessa dificuldade, desse de repente aí desse processo ou dessa causa ou desse problema ou... Mas eu vejo aí a resolução de algo que vocês de repente estavam brigando aí pra acontecer, tá? De repente pode ser um processo seletivo de algum emprego que vai ser a resposta pro negativo, tá? Mas eu vejo aí vocês tendo respostas de algo que vocês estavam muito querendo nessa semana, tá? Então assim, é uma novidade ela falar aí de algo que vai acontecer, tá? E meus amores, como é que vocês podem, como vocês devem agir nesta semana? Como vocês devem agir nesta semana? Fazer assim, deixa eu puxar com esse baralho aqui. Como vocês devem agir nesta semana? isso é pra vocês a carta do home. A carta da casa, meus amores. E essa carta aqui, elas falam o quê? Pra vocês se reestruturarem nesta semana, pra vocês fazerem coisas que te fortaleçam, que te coloquem em conforto, em situações que não te tirem, né? Que não te desconforte, que você sabe que você não vai ficar desconfortável. Então é uma semana, meus amores, pra vocês trabalharem tudo que vocês conseguem aí, ter a certeza de que vocês conseguem mandar, que nem parte do trabalho. Deu a ver a carta do quê? Da confiança, pra vocês acreditarem, pra vocês saberem que vocês têm o que vocês conseguem fazer. Então, meus amores, tenham bases sólidas e estruturadas nesta semana pra vocês conseguirem chegar e fazer o que vocês querem, tá? Não tenham medo, de repente, de começar coisas novas. Não. Mas tenha ali uma base estruturada pra vocês iniciarem. Então, meus amores, como é que vocês devem agir? Com calma, cautela, força, coragem, sempre pensando, tipo, nas coisas que vocês podem pegar e agir friamente. Sabe? Agindo de uma maneira lúcida, correta, e, obviamente, meus amores, pensando em vocês, de uma maneira de vocês não se desestruturarem, de vocês não ruírem, de vocês não se prejudicarem. Então, coloque a sua base, coloque a sua ética, coloque os seus princípios nesta semana acima de tudo, que vocês sabem. Aquela coisa, tudo que foi passado na sua casa pra você é o momento de vocês pegarem e demonstrarem o que vocês julgam que seja certo, que seja coerente, que seja correto. Tá bom, meus amores? Ótima semana pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like. Bora agora pra pedra do sol. vamos lá, meus amores, pedra do sol, vamos lá, vamos ver como é que vai ser o trabalho pra vocês. Tchau. possibilidades e amistosidade. Relacionamentos amorosos pra quem tem ou não um relacionamento. E vamos agora pra como vocês terem uma semana mais próspera. Como vocês podem ter uma semana mais próspera. ok. Então vamos lá, meus amores. Primeiramente, né, trabalho. Meus amores, semana aí. Pra você não ter medo de repente de iniciar novas possibilidades. De repente, alguns de vocês aí tem essa semana que fazer alguma escolha, tá? De, pode ser que alguns de vocês aí estejam aí com uma proposta de emprego em outro lugar, que vocês já estão aí analisando e é aquela coisa, né? Não tenha medo de iniciar. Não tenha medo de repente de começar em outro lugar. Tá? Desde que vocês joguem completamente com a sinceridade das coisas que estão acontecendo. Tá? Sejam sinceros. Fale, estou recebendo uma proposta assim assada e preciso, tipo, acho melhor que agora é o momento de eu iniciar uma nova carreira. Tá? Aproveitar as possibilidades que estão aparecendo. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de vocês pegarem e fazerem isso, meus amores. Mas, faça. Faça de verdade. Tá? Faça porque vocês precisam fazer. Faça porque vocês querem desse pontapé inicial aí. Tá? Então, meus amores, aquela base que eu vejo muito o quê? É o momento de vocês não terem medo de iniciar. Tá? Mas, saibam muito bem aonde vocês estão pisando. Sabe? Tipo, não vamos ali na loucura, não. Leve o tempo necessário que vocês têm pra vocês pensarem. Pra vocês verem todas as possibilidades. Pra vocês enxergarem todos os campos. Pra que depois vocês não tenham arrependimento. Tá? Pra quem não tem o emprego, meus amores, semana aí de vocês jogarem, né? De vocês darem a carinha de vocês aí. Alguns de vocês estão muito calmos, muito tranquilos. Ah, o emprego não aparece, mas o que você tá fazendo com o emprego aparecer na sua vida? Te pergunto. Ah, eu tenho mandado o currículo no acato pela internet. Gente, se a gente não tá vendo que não tá dando resultado, a gente tem que mudar o que é a nossa estratégia. Né? Imprime os currículos e vai pro jogo. Sabe? Vai mandar pro pessoal. E assim, não tenham medo, meus amores, de repente, de começar por baixo. Novamente. Às vezes a gente tem que começar como uma criança pra gente chegar no ponto onde a gente quer. A gente não pode querer já ficar como presidente de uma empresa. A gente tem que prestar atenção nas possibilidades que a gente tem pra gente subir de cargo. E isso daí fala muito do quê? De a gente prestar muita atenção na nossa capacidade. Então, não tenha medo de iniciar. É aquela coisa, alguns de vocês precisam conversar mais com as pessoas pra de repente conseguir um network maior. Alguns de vocês estão bobeando aí do negócio porque pelo que me parece aqui pelo que o Pará tá falando, tem algumas pessoas que podem te ajudar sim. Agora, será que vocês estão vendo isso? Pode ser que não. Ou pode ser que sim. Só que vocês de repente falam assim eu tô vendo mas eu não vou faz o que eu não gosto. E beleza, tudo bem. Vocês estão aí no seu direito. Mas é o momento de vocês se movimentarem mais. De vocês iniciarem uma busca mais mais arrojada. Aquela coisa tipo de não ter o medo de encontrar o emprego. Entende? Algum de vocês vai procurar o emprego com medo de encontrar. Então, não vou com medo. Se é a proposta é achar emprego que bom que eu acho. Tá bom? Parte amorosa, meus amores. E aqui, né, quando caiu eu fiquei bem triste porque eu vejo aqui no grupo de quem tá no relacionamento pessoas que estão cansadas com a relação que tem. Que estão tão na batalha sabe? De mostrar pra pessoa que é capaz. Que é aquela pessoa que eu tô aqui pra você, eu tô aqui pra tudo. Eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pra te fortalecer. E vocês vêm fazendo, 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 fazendo. E essa pessoa que tá do seu lado não tá vendo todos esses esforços. E meus amores, isso que eu falo pra vocês é o momento de vocês deixarem isso embora. precisam acabar com o meu relacionamento mas nem ferrando. Às vezes a gente não precisa acabar. Às vezes a gente só precisa tomar uma postura diferente. Às vezes a gente só precisa parar de gritar porque a gente tá aqui. Entende? Adotar uma nova postura. Ter uma nova visão do fato. Meus amores, se a gente tem que ficar sempre lembrando pra pessoa que a gente tá lá. Que outro sentimento que essa pessoa tem? Me explica. Se eu sempre tenho que falar Oi, você me ama? Oi, você me quer? Oi, eu tô aqui, eu fiz aqui seu almoço, viu amor? Oi, você vai melhor pra sair hoje? Claro que eu tenho que ficar pronta. E a pessoa não dá nenhuma ação. Então meus amores, eu vejo o quê? que muitos de vocês estão aí apenas fazendo, 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 estão exaustos. Sempre a pessoa falando, ai, se der, a gente vai sair na quarta-feira, tá? Então, esteja pronto o tal horário. A pessoa tá sempre com o sininho na mão. E vocês estão sempre sim, sim, sim. Experimenta falar um não pra pessoa. Poxa. amores, se a pessoa te chamou em cima da hora é porque você não fazia parte de algum plano que essa pessoa tava tendo. Alguma coisa saiu de errado. Então, meus amores, conselho pra vocês, mudem de postura. Simplesmente mudem de postura. se vocês têm que ficar sempre lembrando pra pessoa que você tá lá, que a pessoa precisa te amar, que a pessoa precisa me amar, que você tá lá. Amor, meus amores, é o sentimento que a gente não precisa cobrar. Ele é dado por livre e espontânea vontade. Simples assim. Se eu tenho sempre que ficar lembrando pra pessoa que alguém precisa gostar de mim, cadê meu amor próprio? Porque eu não tô nem lembrando de me amar. então é o momento de vocês mudarem essa visão. De vocês abrirem seu campo de visão e ver a verdadeira das coisas. Tá? Pra quem não tem um relacionamento, vou falar pra vocês uma coisa. A ânsia de vocês encontrarem alguém vai acabar dando vocês. É a mesma coisa, é o mesmo discurso pessoal que tem relacionamento. vocês estão conhecendo pessoas que vocês estão aí de repente aqui eu nem vejo pessoas solteiras. Eu vejo pessoas que estão de repente conhecendo algumas pessoas e que estão tendo que gritar aos sete ventos pra essa pessoa lembrar delas. Sabe quando a gente fica com uma pessoa na balada? Aí a gente sai mais uma vez com essa pessoa e aí na nossa mente a gente já acha que a gente tá ficando com essa pessoa. Ah, estamos só saindo pela segunda vez. Mas se a pessoa não te mandou um oi e não faz mais nada, quem tá comandando a situação é você. Porque a pessoa tá vivendo, ela apenas está te respondendo. Então, meus amores, é o momento de vocês analisarem as escolhas que vocês estão fazendo. Às vezes se colocar muito na disposição não seja a melhor opção pra vocês estarem com pessoas. Não esqueçam meus amores que vocês também precisam ser conquistados. E aqui eu vejo só um grupo, tanto pra quem tem relacionamento como pra quem não tem, de pessoas que só querem conquistar. e a carta dando visão que vocês precisam ser conquistados também. Vocês precisam trabalhar essa conquista também. Não é só vocês que precisam dar amor, vocês também precisam receber atenção, uma mensagem de bom dia, verdadeira, não é aquela pessoa que tem uma lista e sai mandando um ponto C, V e vai pôr todo mundo. Não. Então, meus amores, pare e presta atenção, porque alguns de vocês aqui estão aceitando apenas migalhas. Então, é melhor deixar esse padrão aí pra trás. Essa carência, ela tá vendo o sentimento onde não existe. Tá bom, meus amores? Como é que vocês podem ter uma semana mais próspera? Eu vejo algum dia vocês aí precisando fazer as pazes com vocês mesmos. Precisando compreender que, meus amores, todo mundo tem o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. Todo mundo tem o yin e tem o yang. Todo mundo tem o lado sombra e o lado luz. Ai, Priscila, eu não. Você sim. Quantas vezes você já não pegou, pegou e e falou assim, sai filha de uma esse é seu lado sombra falando. Não é seu lado luz que você tá mandando a pessoa puta que pariu. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. A gente precisa parar de compreender que a gente às vezes praguejar, a gente às vezes resmular em algumas coisas, não é legal. Tem coisa que a gente precisa ficar falando sim. Se alguém pegou e fez uma coisa de errado pra gente, ou ele fica saco. eu não falei que não era, eu não gosto disso. Precisa expor, ninguém falar, oh meu amor, eu não gosto disso. Não. Se a pessoa fez bom, você vai ficar feliz, se a pessoa fez mal, você vai ficar brava. É o seu lado luz e seu lado sombra. E vocês precisam aceitar isso. E tá tudo bem. Meus amores, maldade, ela tá no olho da pessoa que vê. A questão é só vocês passarem o dia inteiro pensando maldade. Ah, olha só, fulano acabou de chegar, vai pedir não sei o que, porque ele só vem aqui pra pedir as coisas. Olha só, fulano veio ali, não vai nem fazer nada, vai ficar sentada. Aqui no final você tá fazendo, você tá tomando o ponto da vida da pessoa, eu tô tomando o ponto da sua. Então, isso que não pode. agora, entender que existem momentos que você vai praguejar, e tem momentos que você vai estar muito feliz, isso faz parte da gente. Gente, desculpa, não tem ninguém, não é todo mundo que anda assim. Não. Tem parte do dia que você tá puto mesmo, fizeram tudo errado no seu serviço, você já tem que corrigir, eu tenho que trabalhar por dois. Tem outra pessoa que tá lá querendo falar da sua vida, falar do jeito que você quer que você tem que agir, e vocês, meus amores, tem que ter coragem pra pegar e falar isso. Meus amores, tem hora que a gente precisa parar de ser trouxa. E isso também trabalha muito com a nossa prosperidade. Quem fala muito sim, quem aceita muito, quem faz muito, não sei o que, aí eu tô sendo próspera, não. Você tá pegando coisa dos outros, e a sua prosperidade tá indo pro dedinho do pé. simples assim. Ser próspero não é você concordar com o que o planeta tá te falando, não. É você ser coerente com as suas atitudes. É você saber o que você pode fazer de certo e o que você pode fazer de errado. Putz, eu matei uma pessoa. Ninguém é próspero matando ninguém. Isso a gente sabe. Ah, mas como é que eu posso ser próspera mandando a minha irmã pro puta que pariu? Não, você não tá sendo próspera, você tá sendo leal com você. Pelo menos você não tá aqui amargurando o sentimento de raiva que você tá falando. Por que que a sua irmã pegou e fez isso? Ah, quer que eu viva a vida? Então. Meus amores, tenham coragem pra se integrar com o que vocês são de verdade. Ninguém é obrigado a viver numa sombra sem se aceitar e com medo sempre do que ai, porque eu preciso passar uma imagem de pureza. Não. Ninguém precisa disso. Sejam do jeito que vocês são. Não coloque coisas. Foi o que eu falei. A maldade está nos olhos de quem vê. E cada um vai enxergar o que quer enxergar. vocês, por exemplo. Vocês podem enxergar o que vocês querem, mas é o momento de vocês pararem e prestar mais atenção em vocês. Pra vocês terem uma semana a mais. Próximo, meus amores, vocês precisam começar a trabalhar a vontade de vocês. Ou ter a coragem, ou integrar o que você gosta, ou de fazer aquela coisa tipo de vocês saberem que vocês têm o conhecimento, que vocês fazem mal pra vocês mesmos. Trabalhar o seu conhecimento, trabalhar a sua fonte de pensamentos. Não ficar, de repente, pensando muito no que os outros vão falar pra você. Entende? É o momento disso. De vocês terem essa consciência. E simples assim. E tá tudo bem. E parar de ser trouxa. Simples. Tem inocência que as pessoas elas sobem em cima. Então é aquela coisa. Eu dou o meu limite. É até aqui. Depois aqui, acabou. Por quê? Porque é aquela coisa. Você pode manter a sua inocência. Você pode manter se acreditando nas pessoas. Lógico que você pode. mas pra você fazer você não é obrigado a sempre falar sim. Ah, sim, 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 sim. Não. Vocês não são obrigados a fazer isso. Tá bom, meus amores? Bora ver quais são as dificuldades pra essa semana pra vocês, meus amores. Quais são as dificuldades pra sua semana? Quais são os alertas? Amores, meus amores, cuidado com... Olha o louco. Amores, cuidado com vocês ficarem fechados na sua opinião. Tá? De vocês não transformarem a opinião que vocês têm. alguns de vocês aí estão querendo iniciar algo que vocês sabem que tem uma grande porcentagem de ideia errada. Por quê? Porque de certa maneira tá faltando conhecimento. Vocês sabem que vocês não se aprofundaram tanto no que vocês precisam se aprofundar. Vocês precisam de mais básicas, precisam de mais conhecimento. só que alguns de vocês por teimosia vão iniciar. Então, meus amores, cuidado. Às vezes vale a pena a gente dar uma segurada do que a gente ia dizer por impulso. E a gente começar a trabalhar aí também o quê? Ouvir mais o que as pessoas estão falando pra gente, prestar mais atenção nas coisas que a gente consegue fazer de certa maneira. Por quê? Porque eu vejo aqui que vocês ainda precisam se abrir pra mais coisas. Tem mais conhecimento que vocês precisam colocar em cima de alguma ação aí que vocês querem iniciar. Alguns de vocês aí vão comer um prato frio. Por quê? Porque tá faltando. Tá faltando base. Tem coisa fechada no meio dessa semana, tá? Tem falta de resolução porque alguns estão escondendo algumas coisas. Não estão sendo 100% claros de repente até com vocês mesmos ou com as pessoas que estão em volta. Então, cuidado. Cuidado com vocês de quererem enganar. Cuidado com vocês quererem segurar muitos segredos pra de repente não desestabilizar algumas situações. Aqui eu vejo de repente vocês querendo omitir algo. Cuidado com missões. Cuidado com mentiras. Cuidado com agir impulsivamente. E cuidado com não querer transformar as informações que vocês têm. Cuidado com o que vocês tipo, não sabe? É aquela coisa. Vocês precisam fazer uma colheita. Só que eu vejo que alguns de vocês não estão trabalhando essa colheita. Vocês estão muito fechados. Vocês não querem fazer isso. Vocês não querem transformar. Então, cuidado. Ai, 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 hein? Vamos ver quais são as novidades pra essa semana. Quais as novidades pra essa semana? e meus amores, novidade aí. alguns ainda falando do primeiro assunto que vocês podem tentar omitir, tá? De novidade vai aparecer algo, tá? Que vai requerer que vai requerer a atenção de vocês e vai forçar vocês a buscar o conhecimento. Vai forçar vocês a tomar uma atitude de que talvez vocês não iam querer. Então, meus amores, eu vejo aí vocês tendo a oportunidade de acertar o que vocês não queriam acertar naquele momento que estava vindo como dificuldade. e aí a gente para e fala assim op tchau obrigada a Deus eu ouvi um aleluia por quê? Porque de certa maneira é aquela coisa é a espiritualidade de tomar como andando. Eu vou fechar aqui porque isso aqui vai dar caca. Então, eu vou colocar nesse momento que as pessoas prestarem muita atenção no que ela vai fazer e você vai ter que prestar atenção. Você vai ter que prestar atenção. senão você vai acabar se danando. De verdade. Tá? E como vocês devem agir essa semana, meus amores? Como vocês devem agir essa semana? Como vocês devem e aquela coisa, né? Ressurgir como uma fênix. tirar a força da onde vocês não têm. Meus amores, essa semana vai ser uma semana bem pesada para vocês. Sinto que vai ser uma semana pesada para um caramba para vocês. Mas eu vejo que vocês precisam ter força. Acreditar. Confiar no foco. Confiar. Ter foco em vocês. Não ter preguiça. Sabe? Tipo, ai, porque eu quero fazer a coisa mais simples. Não. Não faz o mais simples. Se joga. é o seu momento de você pegar e renascer. É uma semana para vocês pegarem e trabalharem as coisas para vocês renascerem. Então, não tenham medo. Não tenham medo de se jogar nas situações. Não tenham medo de abrir o leque e ver putz, eu ia fazer isso aqui de errado. Melhor eu trabalhar isso. e ter o tempo para vocês pegarem e trabalhar. Entendeu? Então, meus amores, não tenha medo. É o momento de vocês terem coragem e de acreditar em vocês. Acreditar no seu potencial. Então, é uma semana para vocês agirem na base do quê? Do renascimento. Coragem. Paciência. Pega aí o que vocês têm de conhecimento na cabecinha de vocês. Relembra as coisas que vocês já passaram e é o momento de vocês renascerem. Tá bom, meus amores? Nossa, tiragem é forte. Se vocês gostarem da tiragem, meus amores, deixa seu like. Tá bom? E bora agora para a última pedrinha e vamos ver a parte da sua semana no trabalho. Sua semana na parte profissional. Trabalho. Trabalho. mestre. Mestre. Integração. Maturidade e a transformação. Uma vida amorosa. Vida amorosa para quem tem ou não um relacionamento. Nova visão. Minha nova visão caiu lá no final. mudança. É. Não, eu vou mudar a carta. Não, você tá. Confiança. E como vocês podem ter uma semana mais próspera? como ter uma semana mais próspera? Compartilhar. A valisa e a consciência. Peraí, meus amores. Estou apurando já. Vamos lá. Primeiramente, né, parte do trabalho pra vocês. Meus amores, semana aí, tá? De vocês, tá? Confiarem nas pessoas com quem vocês trabalham. Tá? É uma semana que vocês podem, de repente, serem muito... É... Gente, depois do Covid, a cabeça foi embora. Jesus. Que tristeza. É... Não é selecionados. Mas vamos colocar como selecionados pra não ficar aqui, né, tipo, nesse loopirito da sua palavra. muito requisitados. Tá? Por quê? Porque alguns de vocês têm uma base de conhecimento, tá? Que pode ser aí muito aproveitada pra algum momento no trabalho que eu tô vendo aí que vocês vão passar. Tá? E aí, eu vejo aqui que pode ser que vocês não se sintam tão maduros pra isso. Tá? Ou, de repente, vocês se sintam muito preparados pra essa tal coisa e as pessoas elas achem que você não tem essa base de conhecimento. Tá? Tô vendo aqui duas posições. Ou as pessoas vão te requisitar muito ou as pessoas vão falar assim não, o fulano de tal não tem essa base de conhecimento. Ele precisa trabalhar mais. Entende? Então, é aquela coisa, é uma semana de vocês, de repente, mostrarem a sua capacidade, a sua maior capacidade profissional. e assim, sem medo. Entendeu? Mostrar o quão capazes vocês são aí. Alguns aqui são capazes, mas precisam, de repente, mostrar mais. E outra coisa, tenham paciência. Às vezes, aqui é uma coisa que demora pra acontecer. Às vezes, é uma coisa que as pessoas vão demorar pra prestar atenção. Então, não fiquem bravos, não fiquem peda-vidas aí, porque é uma coisa que vai, tipo, demorar. E assim, a carta que pulou é a carta da transformação. Pedindo, de repente, pra você transformar a maneira com que você exerce sua função. Às vezes, vocês precisam, meus amores, ser mais proativos. Não fazer apenas o que é pedido, mas fazer, às vezes, o que a pessoa sabe, tipo, o que era a mais. Ah, mas aí eu vou estar entrando no trabalho do outro. Não. Visualiza direitinho. Às vezes, a gente precisa sim prestar mais atenção na maneira com que a gente trabalha. E é simples assim. E tá tudo certo. Tá? Pra quem não tem trabalho, meus amores, semana aí, de repente, vocês amadurecerem questões de que vocês precisam recomeçar por alguma parte. Vejam muitos aqui, meus amores, assim, sempre quando eu faço tiragem, desde que eu comecei a fazer tiragem da semana, e eu coloquei essa parte dos temas, eu vejo muitos de vocês que precisam trabalhar a aceitação de recomeçar. Alguns, talvez, já tá aqui, ó, não quer começar de baixo e precisa trabalhar essa base de pensamento. Não tem problema nenhum recomeçar, gente. Ah, mas eu tenho base, que bom, porque vocês vão crescer mais rápido. mas as pessoas vão começar por alguma parte. Cuidado, meus amores, com a altivez. Às vezes, quando a gente fala que a gente sabe muito, a gente precisa ter coerência e entender que, às vezes, a gente não sabe nada. A gente sempre tá aprendendo alguma coisa, sempre estamos aprendendo alguma coisa. Nós não sabemos tudo em 100%. E, meus amores, sinto decepcionar vocês. mas a gente vai morrer sem saber muita coisa. Entende? Então, o momento de vocês amadurecerem esse pensamento aí, transformar o quê? Precisa começar de alguma coisa. Precisa começar por alguma coisa. Precisa começar por alguma meta. E ter paciência pra vocês subirem os degraus. Tá? Querer já, tipo, ser uma coisa sênior, sendo que vocês precisam passar primeiro por um negócio, calma. Tá? Parte do amor aí, meus amores. Eu vejo aqui pra quem tem um relacionamento, passando por um momento aí de vocês começarem a ver a relação de vocês mudar. Alguns de vocês aí estão encarando uma certa dificuldade de compreender a fase de relacionamento. Alguns aqui podem entender como assim, o relacionamento tá tão maduro, amadureceu tanto, sabe? Que vocês já estão, tipo, com medo do próximo passo. E, gente, a vida, ela é feita de mudanças e até os relacionamentos eles mudam a gente. Por exemplo, você começou a namorar com uma pessoa, vocês estão há seis meses juntos, metade de um ano. Tá? Essa pessoa lá já não é mais do começo do relacionamento, ela já mudou. Pelo menos essa pessoa já não fala tanto que te ama, essa pessoa, de repente, pode ter mudado bastante ou começou a falar mais que te ama. tá? E aí, o que acontece? Essa relação, ela tá mudando. Que bom que está mudando, espero em Deus que seja mudando pra melhor, não pro pior, pra melhor. E vocês não estão acostumados com isso, porque, de repente, vocês estavam numa base e agora vocês estão sendo deparados com outra e vocês estão com medo aonde isso vai levar. Meus amores, se não é o que vocês não querem, sentem e conversam. Relacionamentos são assim. Trabalhe a comunicação. Não estejam em coisas que vai te fazer ficar desconfortável, mas acredita nisso. Confia nisso. Entende? Às vezes a gente precisa pegar e ver que, enxergar com naturalidade essas questões. E é normal as coisas mudarem. É normal o relacionamento mudar. É normal o cara passar um ano, dois, e te pedir noivado. Ou você pedir a menina noivado. É normal. E tá tudo bem, isso faz parte da relação. Tudo bem, depois você casou, você tá casado dois anos, não sei o que, até aquela conversa, vamos ter um filho? E aí vocês ficam pensando, mas gente, é uma mudança muito grande. É uma mudança muito grande. Mas que bom que vocês estão pensando, planejando nisso. Entende? Ou de repente você tá ficando aí com a sua menina e você já quer partir pro namoro. Vocês já estão ficando aí e vocês querem... Qual que é o problema? Então, não tenham medo de dar próximos passos, de seguir novas coisas. Não tenham esse medo. Tá? Pra quem não está namorando, eu vejo um período de mudanças pra vocês. Não só falei um período, né? Puxei, carreguei aqui. Eu vejo um período de mudanças, eu vejo vocês mais confiantes na parte do amor. Encontros essa semana. Olha só, gente, primeira tiragem que tô vendo encontro, hein? vocês aqui da Jaspileopardo. Vejo encontro, vocês confiando, vocês acreditando de que vocês estão agora mais fortes, que vocês estão prontos pra viver um amor novo. E eu vejo encontros essa semana, hein? Pra quem não tem relacionamento. E, meus amores, como é que vocês podem ter aí... Isso aqui eu achei o máximo, gente. Como é que vocês podem ter uma semana mais próspera? Compartilhando. Parar de negar. Parar de ser avarento. Ninguém é próspero mantendo tudo pra si. E a gente tem que ter essa consciência. Quanto mais você guarda pra você, mais impróspero você é. Não se pode guardar tudo pra gente. E, assim, se vocês estão aqui vindo numa aula uma energia dessa, né, tipo, de repente de vocês acharem que na parte de trabalho que vocês são 100% não sei o quê, às vezes vocês precisam de repente começar o quê? A mostrar pras pessoas como é que trabalham. Sem o medo de que as pessoas tenham o mesmo conhecimento que você. Entende? Segurar as coisas pra gente acabam só de certa maneira atrasando a nossa vida, meus amores. E isso não é legal. Então, nessa semana, trabalhe o compartilhar. Tenha a consciência de quanto mais você guarda pra você, mais avarento você tá sendo. Mais mesquinho vocês estão sendo. Tá bom, meus amores? Vamos. muito bom. Bora. Bora ver. Quais são os alertas pra semana de vocês, meus amores? Quais são os alertas pra semana de vocês? meus amores, o obstáculo pra você na semana é o seguinte, muitas pedras, nossa, muito, 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 muito fechada, né? Uma semana aí, meus amores, pra vocês não desistirem das coisas que vocês querem. Sentiu no coração o que vocês precisam? Faça. Tá? Tá com dúvida? Segue o coração. não queiram agir essa semana na pressa, sabe? Na afobação. Não vai dar certo. Tá? É aquela semana, meus amores, de vocês terem noção de que às vezes a semana ela pode estar meio que desestabilizada, meio que tipo com aquele sentimento de perda, das coisas não dando certo. Mas, gente, acredita. A carta das pedras ela fala de luz. E aqui, a montanha ela veio de ponta cabeça. Mostrando que vocês não estão prestando atenção no que vocês precisam prestar. A semana de vocês pode ser um caos total porque vocês não estão prestando atenção no que vocês precisam prestar. Alguns de vocês ficou tão desesperado com os problemas que começou a semana que esqueceram de fazer o quê? De viver. De querer resolver o problema. Ixi! Aconteceu aquilo ali eu tô fora. Pelo amor de Deus. Já no começo da semana assim? Pelo amor. E bate o desânimo e vocês vão fazer mais nada. Não! Meus amores, a gente tem que entender que as coisas são passageiras na nossa vida. Tem coisas que a gente passa que a gente precisa passar mesmo pra aprender. e cuidado com o vitimismo, cuidado com se colocar como marca da situação. Ai, porque tá tudo dando errado. Pronto. Meu Deus do céu! Calma! Mantenha calma! Meus amores, se vocês olharem pro problema com foco, prestando atenção, vocês conseguem eliminar ele. mas vocês precisam prestar atenção. Muitos de vocês querem que a coisa aconteça assim. E vocês só estão focando no topo. Vocês não estão focando no caminho. Vocês não estão focando na progressão, na evolução, no viver dia após dia. Vocês já querem o final do ano. Então, para! Porque viver dessa forma mesmo é vocês não terem só uma semana de problema, é vocês terem um ano inteiro. E vocês brigando sempre com o universo, brigando sempre com Deus, brigando sempre com vocês. Praguejando tudo o que vocês não podem praguejar. Então, presta atenção. Cuidado com o deixar as coisas por fazer. Cuidado com procrastinar. Cuidado com se fazer de vítima. Cuidado com não entender o sinal de que, de repente, a desestabilização das coisas, elas acontecem pra estabilizar depois. Se tem situações, meus amores, que elas acontecem pra fazer gente mais forte. E, infelizmente, é assim. tá bom, meus amores? Bora que ver quais são as novidades pra vocês. Vamos ver quais são as novidades pra semana de vocês. Quais as novidades pra semana de vocês. Opa! Olha, vem sem, ô louco, vem sendo o inimigo, hein? Meus amores, eu vejo vocês aí vencendo o inimigo, vocês vencendo algo que tá lá muito atrapalhando vocês. Eu vejo vocês vencendo momentos de dificuldade, momentos de desestabilização, a vida de vocês ganhando uma força, a vida de vocês ganhando um novo, um novo, um novo sentido. eu vejo vocês com bastante fé nas coisas que vão acontecer. E vocês prestando muita atenção em tudo, vocês em alerta, mas eu vejo aqui vocês com a vitória perante as dificuldades. E mais um alerta, né? Tipo, não tenham medo de olhar, não tenham medo de prestar atenção aonde a vida vai levar vocês. E como é que vocês devem agir nessa semana, meus amores? como vocês devem agir nessa semana? Meus amores, saiu pra você a carta da Uyud, a carta da Selvagem, né? E aquela semana, meus amores, de vocês trabalharem, agirem com o quê? prestando atenção. Quando a gente tá numa selva, a gente tá num lugar que a gente não, que não faz parte da gente, né? Que não faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa o quê? Manter a nossa atenção redobrada. Então, é uma semana pra vocês aí não ficarem aí, tipo, acreditando em todo mundo que vai falar com vocês, confiando em todo mundo, é uma semana de vocês aí prestarem atenção nos acontecimentos, prestarem atenção nas coisas que vêm acontecendo, prestarem atenção aonde vocês vão, com quem vocês andam, que nem, tipo, o pessoalzinho que tá solteiro deu lá que tinha encontro, né? Então, tipo assim, ah, eu vou no banheiro e o copão de cerveja tá lá cheio. Não confia. Chegou, ah, deixou um pouquinho, ô, troca meu copo. Gente, a gente tá num mundo de maldade. Você acabou de conhecer a pessoa, gente. Presta atenção. Eu, gente, quando tô no lugar, eu sempre levo meu copo comigo. Ah, você é louca? Não. É um carro, pessoa que eu não sei quem é? Eu vou levar meu copo comigo. Oxe, eu já caí em Boa Noite Cinderela com pessoa conhecida, imagina com desconhecido. Então, é uma semana pra vocês prestarem atenção. agir em tipo, ah, então eu sou obrigada a agir como selvagem? Não, não é obrigada a agir como selvagem, mas é uma maneira de você te dizer pra você agir em alerta. entender que tem coisas que são que estão no obscuro, que tem coisas que você precisa ter uma atenção redobrada perante aquilo, que você precisa ouvir a sua atenção, que você precisa se ouvir, que às vezes o silêncio é muito melhor. Então, saiba os meus momentos de você manter a boca fechada, de você trabalhar mais a comunicação do ver, ouvir e falar. entende? Pra vocês, de certa maneira, não se prejudicarem. Tá bom, meus amores? Gente, gostei dessa tiragem, hein? Gostei. Espero que vocês também. Se vocês gostaram, deixa seu like. E meus amores, eu vou ficando por aqui. Pra vocês, uma semana maravilhosa, cheia de novidades, tá? e a gente se vê daqui a pouquinho na live ou em algum vídeo. Um beijo, tchau, tchau e op, tchau! Tchau,